E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, vazam os salários dos maiores atores globais. E aqui vão alguns, respeitados pelos belíssimos trabalhos na Globo e referências quando o assunto é interpretação. Vários nomes surgem em nossa mente. Entretanto, a maioria de nós fazemos a mesma pergunta, que é quanto deve ganhar um ator desse? Pensando nisso, fizemos aqui uma lista dos maiores e melhores globais, juntamente com seus salários. Que de verdade, os salários variam de acordo com o prestígio. Mas uma coisa é certa, é de dar inveja a qualquer um. É, pensando nisso, nosso canal preparou essa lista dos atores e atrizes que mais lucram com seus trabalhos nas telinhas. Vamos lá. Tony Ramos, o ator de primeiro escalão da Globo. Tem o seu salário estimado em torno de 200 mil reais mensais. Mas tem o direito a receber um bônus que pode chegar a um milhão de reais, dependendo do papel e do tempo que ficará no ar em uma produção. Fernanda Montenegro, outra grande atriz, de primeiro time da Globo. E seu salário é idêntico ao dos seus colegas, já citados, cerca de 200 mil reais, com uma diferença. Como Fernanda é quase uma grife a Globo. E paga também, para que ela nunca troque de emissora, mesmo que fique fora do ar. Ela continua recebendo e também tem direito a bônus. Tarciso Meira, o veterano, tem um salário na faixa de 200 mil reais também. E pode ganhar bônus, poupudos, quando está fora do ar. Antônio Fagundes, o ator, também está na faixa das estrelas da Globo. E mais bonificações quando está fora do ar. Outra dama da Rede Globo seria Suzana Vieira, integrante do time de estrelas globais. Ela também tem um salário estimado na casa dos 200 mil reais. E também tem direito a bonificações quando está no ar. Alexandre Nero, em alta na Globo, o ator recebe algo em torno de 170 mil reais, quando está no ar. E 130 mil, quando não está no ar. Giovana Antonelli, estima-se que Giovana esteja na faixa dos 120 mil reais mensais. No entanto, nessa faixa não há bônus. E o salário também pode ser reduzido quando está fora do ar. Rodrigo Lombardi, recentemente com um papel de destaque em A Força do Querer. O ator também está na faixa dos 120 mil reais por mês. Débora Seco, a mãe da pequena Maria Flor, está no mesmo nível dos colegas citados anteriormente, na casa dos 120 mil reais. Já Gabriel Braga Nunes, o salário do ator, que integrou o time de elenco da última novela das 18, Novo Mundo. Estimado na faixa de 80 mil reais a 100 mil. Flávia Alessandra, a atriz também, tem o seu salário na mesma faixa dos 100 mil reais, quando está no ar. E 75 mil, quando está fora das novelas. Marcelo Cerrado, ator que ganhou destaque na Globo, após o personagem Crow, em fina estampa, também recebe o mesmo de 100 mil reais, quando está no ar. Já Camila Queiroz, uma das novatas na dramaturgia, mas não tão pouco importante. A atriz que fez sucesso em Verdades Secretas, e atualmente está no ar na novela das 19. Pega Pega, tem um salário estimado em 50 mil reais mensais. Olha aí, galerinha, essa foi mais uma lista importante para vocês, que o nosso canal preparou com carinho. Para vocês que é curioso e gostam de saber tudo o que rola no mundo dos famosos. Se você curte mesmo, não se esqueça de deixar o seu joinha, ele ajuda muita gente aqui. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Eu sou Washington Lisboa, e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!